A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, comemorar aniversário, comemorar um ano de vida, é um costume de toda a humanidade. Agora, se comemorar 104 anos, não é todo dia que se comemora. E eu estou aqui numa residência na cidade do Ipú, na rua Padre Macario, no bairro da Mina, com uma senhora conhecida carinhosamente como Dona Chiquinha, Chiquinha Caetano, que está completando 104 anos. Que benção, meus amigos. Provavelmente, a gente tem que buscar isso nos anais da história, nos arquivos, que pode ser a pessoa mais idosa, mais velha do Ipú, a Dona Chiquinha Caetano. Está aqui com um dos filhos, seu nome? Antônio Ribeiro de Oliveira. Moro aqui mesmo no Ipú, Antônio? Moro, no Macaco. No Macaco. Sua mamãe completando 104 anos de idade, é uma dádiva. É, é um presente de Deus. 64 anos? 69. 69, 69 anos? 69. É um dos mais velhos? Não, já teve mais velho, já morreu. Já morreu. Aí eu estou sendo, ainda tem mais velho que eu ainda. Eu estou com 69. Pois é, e é uma benção, sua mamãe está chegando. É, 104 anos de idade. É, 104 anos hoje. E é o que tudo indica aqui, com todo o vigor. Com todo o vigor. Graças a Deus. Com toda a saúde, graças a Deus. E que eu espero que ela passe mais uns anos, né? Com certeza. Com certeza. Esse aqui é teu filho também? É, é neto e filho. É neto e filho. Neto e filho porque foi criado por ela. Seu nome? Francisco Gerson Alves. Quantos anos? 58. Mora aqui também, no Ipú? Não, eu moro na Bahia. Mora na Bahia? É. Veio para essa festa? É, só vim para essa festa, porque eu não podia perder. E como é, está vendo aqui a sua avó mãe? Rapaz, é uma alegria muito grande. Chegar nessa idade, está emocionado. Emocionado com esse momento. E realmente é muita emoção. Pelo menos, eu cheguei a metade também. A metade já passou, já. Já passou mais assim. Já passou a metade. Chegar aí pertinho. Mas, se Deus quiser, o senhor vai chegar ao lado dela, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você merece. Tem mais algum filho? Rapaz, é porque a gente fica muito emocionado, né? Com as coisas dessas. Não é para menos, não é para menos. É, mas eu me sinto muito feliz. E fiz de tudo para mim estar aqui essa hora, né? E participando da festa aqui com os outros filhos, netos. E todo mundo, né? É porque eu fui criado com ela desde pequeno. Então, aí, ela é vã e mãe também, né? O amor por ela aqui é insolável, né? Não dá pra mim. É. É emoção aqui de um neto filho. A dona Chiquinha Caetano. Você é neta ou é filha? Eu sou neta. Você é neta, seu nome? Maria. De onde, Maria? De Curatá. Curatá, veio para essa festa. De repente, nós podemos estar diante da senhora mais velha do Ipú. Pessoa mais velha do Ipú. É. A dona Chiquinha aqui, Caetano. Pra você, como é que está sendo comemorar essa festa? Eu estou feliz. Muito feliz? Muito feliz. É um presente para todos vocês da família. Para vocês, descendentes. E vão continuar aqui a história da dona Chiquinha. Sim. Muito obrigado, viu? Parabéns pra dona Chiquinha. Seu nome? Roque. Roque, você é filho neto? Primo. Tô sobrinho dela. Sobrinho dela. Sou. Mora onde? Por Araciaba. Por Araciaba. É. Também veio para essa festa do Ipú. Foi. Foi. E se encontrar aqui com os seus parentes. É. Aqui tem vários primos seus. Tem. Tem. E pra você, como é que está sendo acompanhar? Chegar nesse momento dessa festa? 104 anos, meu irmão. Muito bom a festa dela, né? Nós estamos felizes. O Natal, o aniversário da bichinha. Pois é. O esposo dela já faleceu. Já faleceu, já. Já faz quanto tempo? Até quanto tempo? Foi. Morreu quando? 2007. Em 2007? Em 2007. Morreu com quantos anos aí? Foi com 97 anos. Também? Também. Chegou pertinho. Chegou perto. Da idade da dona Chiquinha, né? Chegou perto. Olha aí. Pois é, rapaz. A vida é boa, né? E se Deus quiser, ela ainda vai viver bastante. Quem sabe comemorar mais quatro anos, meu irmão. É. 24 anos, quem sabe. Um 110, 115, por aí, né? Ela merece, né? Merece, merece. Uma grande matéria. Isso é neto também, ó. É neto também? É. E você, quem é? Eu sou... É esposo. Esposo de uma neta dele. O esposo de uma neta dele. Como é seu nome? Antônio. Moro onde? Croata A. E quem é a neta que é sua esposa? Elisete. Elisete, chega aqui. Essa aqui é a parecida. O neto também? Essa é a parecida, né? É a parecida, é. Aqui tem netas e tem bisnetas também. Tem bisnetas. Com certeza, tataraneta, né? É, com certeza. E a dona Chiquinha aqui, conversando. Essa aqui, tataraneta. É uma... É o seu nome, tataraneta. Catarina Lima da Costa. Você tem quantos anos, meu princípio? Onze. Onze anos. E como é que está diante aqui dessa vózinha com 104 anos? Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Você mora onde? Croata. Croata. Filha de quem? Deliette. Deliette. Cadê, Deliette, para falar com a gente? Estou toda escondida. Escolhida com vergonha. O que você tem a dizer aqui para a sua vózinha? O que você tem a dizer para ela? Porque ela vive muito mais anos de vida, que eu amo ela. Olha aí, que homenagem. Aqui o bolo dos 104 anos. Ela dá uma palavrinha, será? Se ela dá uma palavrinha para a gente. Dona Chiquinha, como é chegar em 104 anos? Esperava chegar nessa idade? Eu esperava. A senhora esperava chegar nessa idade? Chegar nessa idade, 104 anos, podendo ser a pessoa mais velha do Ipu. Pode ir. E o que a senhora diz para quem quer chegar também com essa vitalidade, alcançar pelo menos 100 anos, assim como a senhora? Sim. Como é que era a sua alimentação? Comia de tudo? Como é que era isso? Era comida de tudo. E não se aborrecer com tudo em conta. Sempre ter que ser uma pessoa paciente, não é, Dona Chiquinha? Pois é. É o que ela é demais, né? Ah, por isso que está chegando nessa idade. Toda a gente faz essa paciente. A verdade. Parabéns para a senhora, viu? Obrigada. Felicidade. Amém. E vamos comemorar 110, 120, até quanta hora quiser. Até se... Aí a palavra, se Deus quiser. Chiquinha articulou essa entrevista, Chiquinha, ao que tudo indica, é a pessoa mais velha aqui do Ipu. É um abraço a você, Chico. É um abraço aos amigos da FM 106.3. Um abraço a todos os Ipuenses. E aqui a gente está comemorando um aniversário, acho que é em Inete no Ipu. Um aniversário de 104 anos não é para qualquer um, né, Chico? Não é mesmo, irmão. Então, isso aqui é uma felicidade grande, não só para mim, mas para a família inteira. E a gente espera que sejam esses anos renovados por muitos e muitos anos ainda pela frente. Porque ela merece que fique uma pessoa boa, uma pessoa extraordinária, que eu acho que vai deixar um exemplo de vida para todos os Ipuenses. Você é parente aqui também da família? Eu sou casado com a bisneta dela. Com a bisneta dela. Com a bisneta dela. É, é. Então, para mim é uma honra grande estar participando dessa festa. E eu espero que muitos e muitos anos eu esteja aqui participando dessa festa, tomando essa cervejinha. Então, eu gostaria que meu amigo Gerson, que veio lá da Bahia exclusivamente para esse aniversário, que isso aqui é uma pessoa excelente, extraordinária. Pelo que eu estou vendo aqui, ela está de pé. Teve sentadinha agora, mas já está de pé. Não usa nenhum suporte para se locomover, cadeira de rosa, nada disso aí. Tem esse filho dela aqui, eu acho que é o principal filho dela esse aqui. Não, que todos são iguais, mas esse aqui, olha, vem lá de Brasília de vez em quando, todo ano vem visitá-lo. Então, Chico Zé, esse cidadão aqui é um dos filhos dela. Vou falar primeiro com a gente. Então, o senhor Antônio, o senhor Antônio. Ele tem residência aqui no Ipu, tem residência no Macaco, tem residência em Brasília. Nele com os filhos lá, tem apartamento grande em Brasília. Então, esse homem vem da assistência aqui, da assistência em todo lugar. Então, aqui é um prazer grande a gente ter essa reunião da família. Certeza. Porque isso aqui é um acontecimento no Ipu. Porque isso aqui, Chico Zé, isso aqui é difícil de acontecer. Com certeza. Muito difícil de acontecer. Isso aqui é um... Nós estamos resistindo a um fato raro. Raro. Pois é. Então, aqui nós estamos agradecendo em nome de todos. Preciso a você também por ter vindo fazer essa reportagem. E para você, que é o meu amigo como você é, eu lhe agradeço muito. Nada, meu irmão. É uma honra. Então, um abraço para você e todos os ouvintes da rádio. Antônio, é um prazer, meu irmão, falar contigo. Prazer, é um prazer todo meu. E são quantos filhos? São quantos filhos? Meu, a da França, era 16 e resta 4. 16 filhos? 16 filhos. Quer dizer que ela vai deixar muitos descendentes. Vamos chegar aos 110, 115, se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque com essa vitalidade aí vai chegar fácil. Vai chegar fácil. Pois é. E netos e bisnetos são incontáveis, né? São incontáveis. Não dá para dizer quantos. É. São muitos. E tataranetos também. Tataranetos, bisnetos, tem bastante aí. Bastante. Sempre eu te seguia na reportagem aqui direto. Pois agora você vai seguir essa reportagem que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo de novo. Inclusive com a sua participação. Tá. Obrigado, hein. Suas últimas palavras aqui para a sua mamãe. Sua mãe. Nesse aniversário. Nesse aniversário. Você quer dizer para ela? O que eu tenho que dizer para ela é que eu desejo que ela passe mais uns tempos. A gente sempre está fazendo, renovando o aniversário dela. E que os filhos, filhos, netos, bisnetos, sigam o exemplo. Os três sempre aqui sigam o exemplo, né? Sigam o exemplo da sua mãe. Igual da mãezinha que é onde que a gente tem. É uma mãe que a gente tem que valorizar sempre, né? Com certeza. Parabéns para a dona Chiquinha Caetano. Obrigado. O nome dela completo é? É, Francisca Ribeiro de Lima. Francisca Ribeiro de Lima. Nasceu, hein? Nasceu. Data do nascimento? Três anos. É, 17... Deixa ela dizer. Para a gente encerrar a matéria. Qual a data do seu nascimento? Do meu nascimento? Do 17... Do janeiro de 17. De 1917. De janeiro de 1917. É. Do dia como hoje, dia 10? Dia 10. 10 de janeiro de 1917. É. 104 anos. Parabéns, dona Chiquinha Caetano. E aí, meus amigos? Que direto da Rua Padre Macario, nesse registro raro para a reportagem da sua Rádio FM Cidade. Um abraço a todos. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.